O Congado está em festa. A expressão religiosa e cultural ganhou casa nova no município de Santa Bárbara, na região central de Minas. Todos os anos, uma multidão sempre acompanhou a festa de Congado em Santa Bárbara. Tradição, cultura e fé marcavam a celebração em igrejas, escolas e nas ruas, sempre em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. No ano passado, a pandemia suspendeu a alegria, mas agora a esperança renasceu. Graças a Deus, nós conseguimos a sede. Isso para nós é muito gratificante, é um prêmio muito grande nos recebeu, né? Porque nós temos lugar agora de nos receber o povo, tem lugar de nos reunir e nós também, lugar de fazer os nossos ensaios. Há mais de 30 anos, os congadeiros da região sonhavam com espaço próprio. A prefeitura cedeu o imóvel e seu Nelly foi o primeiro a conferir como ficou a casa. Pintura bonita, como a dos grandes, o grupo de Congo, que é patrimônio cultural e imaterial da cidade, ganhou um novo futuro, sem se esquecer do passado. O objetivo que nós temos, nossa festa, é Nossa Senhora do Rosário, porque desde quantos negros achou essa santa, por isso nós hoje estamos representando esses negros de antigamente, né? Fazendo aquele trabalho que eles faziam e nós continuamos a fazer. Essa raiz não pode acabar. Essa raiz não pode acabar.